E aí, Marcão? É nóis, mano! Aí, curtiu os panos, hein? Tá trampando de garçom no Outback? Não é nada disso, não, abestalhado. É que eu fui selecionado por um comercial de escoteiros. Aí eu tô entrando já no personagem, tá vendo? Não, você não foi escolhido, meu comercial. Você foi chamado pra quiçá fazer o teste. Não, eu fui selecionado sim, Jéssica, pra mandar o meu currículo pra talvez fazer o teste. Mas eu fui selecionado. Aí eu tenho que me preparar, né? Ok, see you soon. Legal, e você já conseguiu fazer aí um bagulho, assim, do laboratório do personagem? Já várias coisas. O que, por exemplo? Como, por exemplo, muitas. Mas tipo o quê? Tipo assim, por exemplo, como é o escoteiro no seu cotidiano? Como é? Não sei. É que nem a gente, só que escoteiro. Entendeu? Agora uma pra você aprender. Como é o sentimento dos escoteiros ao estar na mata selvagem tendo que sobreviver com as próprias mãos? Fala aí. Não sei qual é. É igual a gente, só que escoteiro. Agora melhor. Sabe qual é a saudação dos escoteiros? Eu sei. Igual a nossa, só que escoteiro. Que resposta idiota, cara. Que coisa rasa, rasa. Não, não é nada disso. Claro que não. A gente tem uma saudação especial pra gente se diferenciar dos outros. E como seria, por exemplo? Não, aí eu não posso falar. Mano, pra se diferenciar dos outros, assim, tipo dos outros seres humanos. Ah, deixa a gente ser boboca, Sanderson. Nós, escoteiros, também somos seres humanos. Assim como os outros humanos também são seres. Entendeu? Tá todo mundo junto, Shallow Now. Mano, você está fazendo papel de Pepe e Neném? Eu sou escoteiro de verdade, meu querido. Estou treinando o Michael. E eu treino um treinamento seríssimo, porque eu treinei no Lynch. Sobreviver o Lynch, você sobrevive em qualquer lugar no planeta Terra. Mas vem cá, Sanderson, me fala aí, meu querido. O que você veio fazer aqui, cara? Que você não foi convidado? Eu vim aqui trampando, entendeu? Caraca, Sanderson. Tu rodou pra caraca de moto, hein? Não deve nem ter mais furico a altura dessa. Se liga, mano. Meu furico está intacto, tá ligado? Eu não vim de moto, não, mas estou cansado. Estou cansado. Preciso esticar minhas pernas um pouco. De forma que foi muito bom ver vocês aqui. Firmeis? Valeu. Gente, olha aqui. Eu estava vindo ali, vendo, na verdade, no monitor, ouvindo vocês falando. Vocês estão brincando de ser escoteiro quando você devia estar pensando em arrumar um trabalho para fazer as minhas compras do mês. Jéssica, para começo de conversa, escoteirismo não é brincadeira, tá? A gente está levando isso aqui muito a sério. O problema é justamente esse. Mal você sabe a seriedade que é ser escoteiro. Nós ficamos, desde de manhã, assistindo como é que se comportam os escoteiros daqui para comparar com o nosso tipo de escoteiro e você mal sabe o que a gente descobriu. O quê? Que essa roupa é ridícula e vocês ficam infudíveis com essa roupa? Não, porque os escoteiros ganham muito dinheiro. Como assim ganha dinheiro? Vendendo drogas? Isso eu não estou entendendo. Quase. Vendendo cookies. Das nove da manhã ficam as menininhas vendendo cookies. Elas chegam nove da noite em casa com a pochete cheia de dólares. E o cookie não é tão bom quanto o da Dona Ju. Com certeza. Inclusive, quem cookie tem aí, hein? Cara, se a gente... Cara, se a gente vendesse o cookie da Dona Ju... Se a gente vendesse o cookie da Dona Ju, a gente ia ficar rico. Porra! Tive uma ideia, hein? A gente pode vender os cookies da minha mãe e arrecadar uma grana. Não, Jéssica, mas espera aí. Porque os escoteiros não arrecadam grana para si próprio, tá? São para instituições carentes. Não, mas, ué, de repente eu tava até... Já vinha pensando onde eu sou. O quê? De arrecadar grana para as instituições carentes. É, tem inclusive a Jéssica Fund. Jéssica Foundation. E Jéssicat Sem Fronteiras. Que esse é o mais... Epa! Jéssica, você acha que eu sou burro, hein? Eu sei muito bem que essa última aí que você falou não existe. Tá? Hum. Vem cá, então, será que você conseguiria um uniforme lindo? Gente, esse uniforme tá lindo, hein? Consegue um pra mim? Ah, é claro, chubiruba. Vai ser um prazer. Vai ser, Maria. Mas a gente vai ter que conseguir pra você o tamanho PPPPPPPPPPPPPPP. Se não tiver, a gente corta pela metade, né? A pessoa correia não manda. Ah, meu pai. Fala, filha. Tenho uma novidade pra você. Arrumou um trabalho. Arrumei. Jura? Que maravilha. Pra mim? Pra senhora. Como assim? Mãe, o negócio é o seguinte. Arrumei uma forma de você ficar rica, ganhar muito dinheiro usando seus dotes de confeiteira. Ai, meu Deus. Vai sair vendendo bolo comigo? Não, mãe. Até porque o pessoal daqui dos Estados Unidos não come bolo. Come no máximo cake. Entendeu? Aí eu fiquei pensando, assim, de você vender cookies. Aí eu vim encomendar 400. Como assim? 400 cookies? Você não vai dar conta de vender tudo isso. Claro que vou. Como? Ué, eu vou de escoteira, de porta em porta, entendeu? Vou arrecadar uma grana, vou ficar rica. Que eu saiba, tudo o que o escoteiro arrecada é para caridade. Mãe, mas é rica de espírito. É rica de luz, entendeu? Entendi. Cara, você sempre pensa na coisa do dinheiro, mãe, você é materialista, sabia? Qual a caridade que vocês vão fazer? Para que lugar, assim? Cara, eu pensei da gente salvar as orquídeas. Orquídeas? Sim. Entendi. As samambaias. Samambaias. É, tipo assim, as coisas que tem numa floresta, entendeu? Tudinho, assim, all the things. Ai, fiquei até arrepiada aqui agora, é lindo. Eu tô nessa, pode contar comigo. É só o meu fermento chegar, que eu ponho a mão na massa. Então, vamos salvar as florestas. Vamos salvar as florestas. É, tipo assim, as coisas que tem numa floresta, entendeu? É, tipo assim, as coisas que tem numa floresta, entendeu?